Música Tu não entende, senhor? Qual é o teu nome? Minha mãe Gap, Gap Fernando Ok, muito gostoso, Fernando Meu nome é Samuel Ok, agora eu leí La Palavra de Deus Porque este é muito, muito importante Porque, Pablo Fernando Ok, Fernando Permiso Permiso Fernando Economia em México Este é bom ou este é malo? What about Jesus? Este é bom ou este é malo? What about Jesus? How? We're going to show you You want to know about Jesus? Ok, so We're going to get there Let's get a sabre Who? Let's get a sabre He's the sabre of Israel Ok Jesus Cristo É o sabre de Nacion de Israel Ok, so now Let me ask you something What do we got to do What do we got to do To get into the kingdom of God? Pablo Que necessita Fernando Fernando Que necessita Tu queres vida eterna Que hace? Know what I want? Que hace? Es tu queres vida eterna Que hace? Ok Mirando este Mateo Capítulo 19 Versículo 16 Este es la boca de San Mateo Ok Un disciple Leí? Entonces Vino uno Y le dijo Maestro bueno Que bien haré Para tener la vida eterna Un muchacho Habla con Jesucristo Es Jesucristo Oye Yo quiero vida eterna Que necesitas Yo hoy Ok Ponga en mi vida Yo quiero vida eterna Leí? Versículo 17 El le dijo Porque me llamas bueno Ninguna es bueno Sino uno Ninguna es bueno Sino uno Porque Dios No trabajando Es sábado Dios no trabajará ahora Este es un día De santificado De Dios Dios no trabajará Dame este En Génesis Capítulo 2 Versículo 1 Génesis Capítulo 2 Versículo 1 Porque El 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 Trabajando Hoy So El 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 E repouso o dia séptimo de toda a obra que ele fez. Então, Deus tem a repouso no séptimo dia. Então, este é assim mesmo com nós. Não trabalhando, não comprando na tienda. Ok? Este é um dia santificado. Então, vamos lá. Então, se você quer vida eterna, guarda os mandamentos. Este é um mandamento. Este é um lei. Leí? Mateo 19 e 17. Ele lhe disse, porque me amas bueno. Ninguém é bueno, sino uno. Deus, mas, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que? Guarda os mandamentos. Se você quer vida eterna, guarda os mandamentos. Você entende isso, senhor? Cristo disse, seguiu os mandamentos. É assim que chegamos ao Cristo. Você quer ver o Cristo? Se você quer ver o Cristo? Jesus, guarda os mandamentos. Essa é a razão. Nós estamos aqui. Você ensinou toda a família, guarda os mandamentos. É assim que é. Leí? Segui. Hecho, capítulo 5, versículo 30. O Deus de nosso Padre levantou a Jesus, a quem vosotros matasteis colgandole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, para dar a Israel arrepentimento y perdón de pecados. Então, Pablo, a mim, Fernando, eu gosto do nome de Pablo. Fernando, a Bíblia diz, Jesus Cristo vem aqui por Israel. Um servidor de Israel por os mexicanos. Mas o nome da Bíblia diz, não é mexicano. O nome da Bíblia diz, Isikar. Ok? Então, nós precisamos guardar os mandamentos. Isso é muito importante. Se você quiser, muda. Se você quiser, arrepentir. Guardar os mandamentos. Salmos, capítulo 19, versículo 7. Porque muitas pessoas dizem, oh, eu tenho a Jesus Cristo em meu coração. Não, não, não. Tu coração é mau. Ok? E você tem a Jesus Cristo em seu coração, você vai os mandamentos. Ok? Leirei. Leirei. Salmos, capítulo 19, versículo 7. Aleluia! La lei! La que? La lei! La lei! Agora, nós precisamos saber a lei. Leirei. La lei de Jehová é perfeita. La lei é perfeita. Nós precisamos perfeita. Perfeita. Necesse guardar a lei. Leirei. La lei de Jehová é perfeita, que convierte o alma. O testimonio de Jehová é fiel, que faz sabio ao simbrio. Então, a lei converte a lei. Nós. Se você quer... Conversão... Conversão? Conversão? Conversão. Se você quer... Conversão. Convertir. 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 Convertir com a lei. Por exemplo, muitos muchachos aqui têm... How do you say murder? Como se dizem murder? Asesinato. Asesinato. Con pistola. Matando. E tu queres no... Asisitando? Asisitando. En la ciudad, ponga a lei. La lei dice, no... Asisitando. No matará. Get that real quick. Leirei. Éxodo capítulo 20 y 13. No matarás. No matarás. Esta é a lei. É tu ensinar a tua hijo, tu amigo, tu hermana, tu tía, tu tío. No matarás. Não tem matarás na cidade. Esta é um grande problema na México. Porque tem muita ganga. Mucha... Moriando. Pandírio. Muitas maldiciones na cidade. Porque Israel, los mexicanos, nombre Isikar, no sabe esta é a lei. Que la lei dice? No matarás. No matarás. Esta é a lei de Dios. Así es. Esta é perfecta. Esta razón nosotros aquí enseña la ley en la Biblia. E tu queres vida eterna. Esta é a lei. No matarás. Ok? Outra, go back to Exodus. Ok? Exodus capítulo 20, versículo 8. So, la ley ahora, ahora, hoy es sábado. Un día de resposo, un día de santificarlo. No trabajando, un sábado. Esta é a lei en la Biblia. Leí? Exodus capítulo 20, versículo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. So, tienes seis días, seis días trabajar. Pero el séptimo día, hoy, no trabajar. Leí? Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más, el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Más, el séptimo día, no trabajar. Ok? Leí? No hagas en el obra alguna. Nunca en tu familia, tía, prima, hermano, hermana, mamá. No, no trabajando. El séptimo día es sábado. Este es pecado. No dice a mí, dice la Biblia. Esta es una ley. Esta es una ley perfecta. Ok? Señor, cuál es tu nombre? No, 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 no. ¿Eh? Ok. Ok. So, esta es una ley perfecta. Ok, what else we're not supposed to do on a sábado? Uh, Nehemiah, chapter 10, verse 31. Un otra ley por la sábado. No comprando. Mucha persona ahora comprando. No sabe la ley. En la Biblia. La Biblia dice no comprando en el sábado. Porque es un día del esposo. Un día tú limpiando tu espíritu. ¿Leí? El libro de Nehemiah, capítulo 10, versículo 30. Ajá. O 31. Así mismo, que si los pueblos de la tierra. En los pueblos de la tierra, es los mexicanos de tribo de Ezekar. Así es. Leí. Si los pueblos de la tierra trajesen a vendir mercaderias incomestibles en día de reposo. Nada tomiéramos de ellos en ese día. Nada tomenados. No comprando en el séptimo día. Este es una ley. Este es fácil. Este no es difícil. Dios tiene ley de mandamientos perfectas. No gravilloso. ¿Por qué nunca a persona guarda esto? Porque nunca a persona no acuérdate la ley. Pero Dios dice, acuérdate ese temo día. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted a mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana. Sierra Leone. 144,000 boots banging. Concrete crackling. These are our men repenting at heart. The scriptures is proof. IUIC. We deliver the truth. Amém. Amém.